Começa agora o programa da coligação A Bahia merece mais Governador Paulo Souto É a Bahia pra valer Existem hoje mais de 20 galpões como estes espalhados pela Bahia Quase todos abandonados A promessa era gerar qualificação e empregos E o resultado foi tristeza e desperdício É como as fábricas de papel, que só existem na propaganda do governo Bem diferente das fábricas que Paulo Souto implantou Que tem máquinas e gente trabalhando Dão emprego a milhares de baianos e mudam pra melhor A vida de famílias como a de Welton Como é que mudou a vida de vocês? Mudou bastante Antes eu trabalhava na roça Pertinho aqui mesmo No cacau? No cacau, lavoura de cacau Não tinha aquela expectativa de vida, de melhorar de vida Porque não tinha carteira assinada Entendeu? E você chegou a pensar em sair do estado, ir pra São Paulo Uma coisa desse tipo? Sim, sim, eu pensei Chegou um certo momento que eu falei Rapaz, não vai dar mais, eu vou sair fora Você começou a trabalhar quando? Eu entrei na Azaleia em 2004 Tem seis anos que eu estou na Azaleia hoje Trabalhando diariamente, carteira assinada E essa casa? Essa casa eu comprei trabalhando na Azaleia Já tem alguém mais na família? Tenho um filho de, vai fazer cinco anos agora, em setembro Muitas pessoas que sequer sonhavam na possibilidade de ter um emprego Tiveram a sua carteira assinada E com isso, puderam proporcionar uma vida mais digna Pra si e pras suas famílias Sempre que eu passo em qualquer uma das dezenas de cidades da Bahia Onde nós conseguimos trazer empresas Uma coisa imediatamente me ocorre na cabeça Nós conseguimos criar na Bahia Uma cultura de atrair investimentos Responsável pela criação de tantos empregos para os baianos Houve planejamento e houve trabalho Tudo que está faltando hoje na Bahia Tudo que a Bahia precisa ter de volta E vai ter pra valer É esse o nosso compromisso Aqui tem Paulo Souto Viver melhor, casa pra quem precisa Nós estamos na glória Água, esgoto A rua toda calçada Tem energia Eurou bastante Eu morava na favela e hoje eu moro no bar Estrada Itacaré e Lhéus Caminho para o desenvolvimento Itacaré é uma estrada Antigamente era terrível, menino Ganhou novos horizontes Se for ter estrada, estava tudo acabado Barragem, energia e estradas para gerar empregos A primeira ficha minha de carteira assinada é essa Hoje eu tenho uma casa Tenho um estudo pra minha filha Governador Paulo Souto Acesse paulosouto25.com.br Reportagens, clipes comerciais E os programas de Paulo Souto com velocidade e qualidade A taxa de homicídios no Rio de Janeiro caiu 23% 19% em São Paulo e 36% em Recife Enquanto isso, em Salvador O número de mortes aumentou em quase 80% Este é o governo da Bahia Ou a gente muda Ou a gente morre Se eu fosse governador do meu estado E Salvador apresentasse um crescimento de 80% Do número de homicídios Eu não pediria nem palmas nem sorrisos Eu pediria desculpas aos baianos Governador Paulo Souto